Onde estão as mulheres youtubers do Grau Online Clássico? Daí um assunto que a gente tem que aprofundar, porque não é normal, mano, não é normal, ninguém tá falando sobre isso. Obviamente a gente tinha muita representatividade feminina nesse jogo, hoje em dia a gente só vê youtubers homens como representantes do jogo. Então eu vou tá falando um pouco sobre isso nesse vídeo, esperando que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Grau. Então se você quiser comprar a Gralatz pra ajudar o jogo, pra me ajudar a fortalecer essa parceria cada dia a mais, você pode tá comprando ainda aí na loja. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. Antigamente, tinha muitas mulheres youtubers famosas que representavam a comunidade, como a May, a Games, né, as duas irmãs, a Lady Grau e a Lani Play. A Lady Grau e a Lani Play foram as últimas, né, que ficaram aí, e foram consideradas famosas em si. A gente for analisar hoje em dia, tem mulheres youtubers, só que elas não têm muita relevância. Parece que muitas delas não estão tão motivadas a gravar. Triste ver isso, porque antigamente a gente tinha muito mais representatividade feminina. A May em si, ela é um dos maiores símbolos de meninas dentro do Grau Online Clássico. Um dos maiores símbolos. Hoje em dia ela não grava, porque ela tem muitos motivos pra não gravar, obviamente ela tá fazendo faculdade. Se faculdade não, na verdade eu acho que ela já é professora, se eu não me engano, né, pelo que eu vi nos últimos vídeos que ela publicou no canal dela, que já faz uns anos aí. E é muito triste a gente não ter mais essa representatividade feminina. E também a Games, né, que era duas irmãs, que é outro canal gigantesco, tinha 8 mil inscritos, parou 8 mil. São de duas irmãs, não sei o paradeiro dessas duas. É outro canal que te sente falta, que começou lá do início, eu vou falar, tipo, quando eu comecei mesmo, dentro do jogo, ensinando como fazer as missões, como a missão do rato, missão clássica do rato. Essas duas irmãs ensinaram. A Lady Grau é um canal que parou recentemente, não sei o motivo pelo qual que ela parou, mas ela era outra representatividade feminina. Obviamente ela não gravava com a voz dela, ela gravava com aquela voz de Google, só que, mesmo assim, ela era uma representatividade feminina. Se eu não me engano, ela tem mil inscritos e ela parou gravar. E também seus objetivos, né. Tem a Lani Play também, era outra representatividade feminina. Ela foi embora antes da Lady Grau, mas também foi uma das últimas a ir embora, né, uma das representatividades fortes femininas. E ela foi embora. A Lani Play, ela também gravava vários conteúdos, como missões, era interessante. Ela parou, porque ela queria focar em outro conteúdo, só que aí ela deu uma parada de tudo também. Outra que faz falta na comunidade representar as mulheres em si. Atualmente, tem mulheres youtubers no Grau? Sim, porém, não tem tanto reconhecimento como antes. Várias mulheres surgiram no jogo recentemente. Uma delas é a Thay. A Thay, não é a onda da Thay? A Thay, ela grava vários tipos de conteúdos que, sinceramente, é inovador. Muitas coisas inovadoras que ela trouxe pro canal dela. Um jogo mais dark, discutindo sobre alguma coisa. E eu curti demais esse conteúdo dela. E a Thay foi um dos principais motivos pra mim fazer esse vídeo. E o Jalim também, né, meio que ele comentava muito isso, sobre a representatividade feminina dentro do jogo. Não tem mais. A Thay, ela provavelmente tem muito futuro dentro do jogo. Ela é uma YouTube excelente. E acredito eu que ela pode ter um grande futuro brilhante se ela continuar do ritmo que ela tá. Porque pra crescer, não basta você só postar vídeo. Você tem que ter uma edição boa. Isso, ela tem. Você tem que ter frequência. Isso aí ela não tem, por enquanto, né? Ela posta vídeo de vez em quando. Mas se ela focar pra postar vídeo com muita frequência, acredito que ela vai crescer que nem água. Vai crescer, crescer, crescer bastante. O objetivo que eu fiz esse vídeo é pra incentivar mulheres a gravar e estudar edição. Como assim, Nil? Muitas meninas dentro do jogo, muitas meninas mesmo, BRs brasileiras, que já teve menina perguntando se vale a pena gravar. E eu falei que sim, vale a pena. Eu falei, não adianta elas só gravarem. Elas têm que estudar edição. Como eu falei no vídeo de como virar top creator, você tem que estudar edição. Tem que estudar pra fazer pelo menos o básico da edição. Não adianta a menina chegar lá, gravar com voz do Google, ou simplesmente gravar um microfone que não dá pra entender nada. Tem que pelo menos estudar edição, tem que saber o básico da edição. O básico, eu falo básico, você não precisa de muita coisa pra crescer dentro do grau. É só o básico da edição, o básico do básico. E se inspirar em outros canais também, que é uma forma muito boa de crescer no início. Temos que falar também sobre a presença masculina dentro do jogo. Ok, temos a presença masculina dentro do jogo. O que seria essa tal presença masculina? Só tem youtuber homens representando o jogo. Atualmente os maiores youtubers de grau gravam grau ainda. Que gravam eu, o Gelin, e por enquanto são esses, né? Eu e o Gelin são um dos maiores, vou falar assim. Também o TH que eu posso citar, tem o K1 Ops que eu também posso citar. Tem outros canais que vai me fugir a memória que gravam também. Aí os que realmente gravam pelo menos um vídeo por semana, são esses aí que eu citei. Então, a presença feminina não é algo impossível de ter dentro do jogo. A questão é ter frequência. Ah, não tem conteúdo dentro do grau. Mano, você pode inovar. Você pode trazer coisa que ninguém gravou. O grau, ele pode parecer um jogo minúsculo, mas sempre tem uma ideia nova surgindo aí. Sempre tem coisa nova surgindo. Pode ser algo besta, mas sempre vai ter coisa nova. Como eu falei, uma das que mais tem potencial de crescer atualmente é a Thay. Que ela tem tudo isso que eu falei, só falta a frequência. Outras youtubers também estão surgindo aí, que eu ando pesquisando no grau. Só que elas precisam mais de essa questão da edição. Da questão de mostrar a voz, da questão de conversar conosco. A representatividade feminina é importante pra chamar novas jogadoras pro jogo. Jogadores também, obviamente, crescer mais essa comunidade de youtubers. Porque eu vejo que só tem homens atualmente representando a comunidade e faltam mais mulheres. Mas enfim, esse daí foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui!